Com o adresso, só bate em árvores, mané. Puta que... E aí, galerinha! Começou! Moleque, eu vou pular os paraquedas. Olha isso! Uuuuh! Tem um demê... Moleque! A pista é do lado do vulcão. Já avisei que vai dar merda isso. Vai começar agora. O tutorial é assim já? Sim, moleque! Que beleza, hein? Que beleza, hein? Isso aqui é um tutorial. Tutorial. Calma, calma. Cara, olha que jogo bonito. Legal e bonito. Ih, mané. Eu vou. Eu vou. Eu vou! Que isso! Que empolgação! Só dá-lhe. Só dá-lhe. Só dá-lhe. Só dá-lhe. Só dá-lhe. Eu vou passar esse otário. Eu vou passar esse otário. Eu vou fuder ele. Sai! Esse ony-y não para retroceder. Por quê? Que merda, hein? Que porta. Olha, isso aqui tem uma tempestade de areia lá na frente, hein? Vai dar bom. 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 Não vai dar, não. Vai dar bom. Ninguém vai bater aqui. Vambora. Agora, hein? Tempestade de areia, hein? Moleque, não dá pra ver nada. Caralho! Caralho! O carro vai ficar limpinho. O carro vai ficar limpinho. Vamos lá, rapese. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Ó, ó, ó. O drift. Ó, o drift. Tô achando o som do jogo meio alto. Eu também. Caralho, que malheiro, velho. É tipo todo mundo chegando no festival. Ai! 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 Retroceda. 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 Vai retroceder bastante. Aê, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom! Não! Que... Que... Aí! Agora sim, rapaz. Porra. Cara, meu personagem vai ser qualquer um aleatório aqui, tá? Ó, deixa eu ver. O que mais parece comigo? Acho que é esse aqui. Vai, esse aqui. Cabelinho doido. Foi. Cabelinho preto. Foi. Braço mecânico? Caraca, que foda. Tá? Tá. Não. Ele, dele. Isso. Voz. Vamos ver. Não. Não. Testando o microfone? Vou botar essa. Vou botar essa aqui. Confirme a escolha do personagem. Eu posso mudar depois, né? Eu posso resetar depois, né? Não! Vou botar essa. Ó. N-O-O-B-Z-E-R-A. Ai, não vai dar. Ué? Ah, vai dar sim. Ó. Nube-seira. Ah, moleque! É o carro do Nube-seira. R-Nube-seira. Dá-lhe! Dá-lhe! Ih, moleque, concu-cuatã. Concu-cuatã. A pirâmide do México. Concu-cuatã. Olha só, olha só, olha só. Ih, caraca, caiu o motoqueiro. Voltou pra lá. Quero nem saber. Vai tomar. Vai tomar! Se passar... Hum, vou dar aquela jogadinha. Tá ligado a jogadinha? Ah, jogadinha. Caralho, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? O negócio... O meu mal é ser dique vigarista. Aí. Tá que pariu. Como é que eu volto? Os caras tão pegando atalho ali, rapá. Ô, ô, ô. Os caras tão roubando ali, pô. Cancela essa porra aí dessa corrida aí. Os caras tão roubando, tá passando no meio da rua. Seus erros eram, desgraçados! Olha lá. Olha lá o motoqueiro fantasma do caralho. O cara não tem nitro, não? Não tem nitro nesse jogo, não? O cara tá nitro. O que é isso, cara? O cara tá voando! O cara tá voando! O cara tá voando! O cara estava voando! Caracas! Aí. Dois, três e... Começou, começou! O que é isso? Ué, é tudo fantasma? Não, ele começa no fantasma por conta da largada. Depois fica... Depois fica interessante. Depois fica interessante. Pois aí, aí pode dar o... Um beijo grego. Um beijo grego, um beijo grego. A gente tá de vantagem aqui, velho. A gente não pode bater em ninguém, mano. Eu lajei mal, velho. Eu lajei mal pra burra. Por que eu voltei lá pro final? E olha lá. Perdeu o cheque. Perdeu o drag point. Nossa! Esse é o André que eu ganhei. Vai acabar o tempo. Eu vou perder a corrida. O tempo da corrida acabou. Caralho. O tempo da corrida acabou e eu tava lá. A gente não merece o nosso time, ô Lucas Pin. Sabe o que me ferrou? É porque no começo não dá pra bater nos outros. Eu só consigo quando eu bato nos outros, mano. Eu sou safadão. Eu tenho que ir batendo nos outros pra me ajustar. Senão o carro não se ajusta. Aí não tem como. Cara, eu quero só bater em alguém. Tô na árvore. Tô na árvore. Alô? Ai, ai, ai. Ai. Caraca, mano. O André só bate em árvores, mané. Puta que pariu. Ainda bem que ele não tem CNH, porra. Na verdade, isso aí é pra explicar pra gente o porquê que ele não tem CNH, galera. Galera, André, 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 tu não vai terminar uma corrida pra ajudar nós, não? Mano, tá difícil. Pra ajudar o time aí, velho. Tá muito difícil, moleque. Eu voei na última crise. Vamos abrir, vamos abrir. Então, vambora. Aí. Eu falei, não. Se quiser, não virou. Alô, André. Caraca. Não consigo. Não consegue, né? Esse meu carro tá com uma séria dificuldade de se manter em linha reta. O meu também. O meu também. Oi, tô no rio. Alô, alô, galera. Caraca. Galera, caí no rio aqui. Não tá mais. Aconteceu um acidente. Não tá mais, né? Correu. Cara, eu acho que eu vou terminar também pela primeira vez na história uma corrida. Meu Deus do céu, galera. É agora. Terminei. 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 Inútil. Inútil. Mas não terminei. Ó, ultrapassagem agora, hein? Ó, toma. Ai, que mentira. Cara, é pra bater. Tá vendo? Não dá pra bater nos outros. Tem que passar no checkpoint. É uma desgraça. Puta que pariu. Não se fazem mais jogo. O jogo não te dá chance nenhuma de roubar, né, André? Não dá, né, André? Tu tem que jogar certinho. Onde é que você já seguiu o jogo que tu tem que jogar certinho? Tem que jogar certinho, porra. O André não sabe nem o que é CTBD, velho. Centro Cultural. Caralho! Não sabemos, não. Carteira de trabalho do Brasil. Não é não? Não. Código de 3, 2, 2, 1, 2, 1. Ah, para. Você tá inventando isso aí. É, velho, velho. Eu tô, mano. Não sei pra que fazer sigla, cara. Tudo é sigla, pô. CNH, CTB, BR. Parada chata. É Need for Speed, André. Então, Need for Speed. Quem ganha? Ele anda pra caralho na reta. Chega na curva. O que você vai fazer? Joga o carro pra frente do inimigo. Mas você vai chegar na reta, Peter Pan. Mas nesse jogo, não dá pra jogar o carro na frente do inimigo, que não bate. Você chega na reta, Peter Pan. Você voa, velho. É. É só isso que ele precisa. É. Ele erra nas curvas. Mas ele precisa ser bom na reta. Cara, pra mim, o jogo já começou errado. Quando começa a partida, tem que dar pra bater nos outros. Como não dá, não tem como sair vitorioso. Como é que você vai jogar pra frente do carro, o carro? Como é que você vai jogar pro lado pra jogar o menino pra fora da pista? Não tem como. E aí, como é que vai ganhar assim? Vou completar um evento aqui, mano. Não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar assim. É. Pô, o jogo tem organização. É todo sério. Todo, porra, N.A. Ridículo. Não gostei. Não gostei.